Entrei no carro, virei a chave, lucratei primeira Aumentei o volume pra curtir suzeira E tava tocando aquela música Que sempre me pedia pra cantar Como é que cura a dor da saudade Já te expusei do coração, mas você invade Quanto mais eu rezo, mais me apareço Se escoima desse jeito, como é que esquece? Ai, 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 odeio, mas eu amo Ai, 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 se sumir eu te chamo Ai, 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 não tem pra onde correr Se der barba eu te vejo, imagina sem perder Ai, 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 odeio, mas eu amo Ai, 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 se sumir eu te chamo Ai, 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 não tem pra onde correr Se der barba eu te vejo, imagina sem perder Entrei no carro, virei a chave, lucratei primeira Aumentei o volume pra curtir suzeira E tava tocando aquela música Que sempre me pedia pra cantar Como é que cura a dor da saudade Já te expusei do coração, mas você invade Quanto mais eu rezo, mais me apareço Se explica desse jeito, como é que esquece? Vai, vai, vai Ai, 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 odeio, mas eu amo Ai, 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 se sumir eu te chamo Ai, 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 não tem pra onde correr Se der barba eu te vejo, imagina sem perder Ai, 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 odeio, mas eu amo Ai, 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 se sumir eu te chamo Ai, 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 não tem pra onde correr Se der barba eu te vejo, imagina sem perder Ai, 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 odeio, mas eu amo Ai, 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 odeio, mas eu amo